Bom dia, obrigada por sua presença aqui. Vocês devem estar se perguntando por que seria necessário para nós lhes contar sobre a importância de proteger seus dados de acesso a diferentes sistemas. Uma coisa que deveria ser óbvia para todos, de proteger nossas informações confidenciais. Mas, ainda mais quando pensamos que essas credenciais acessam informações críticas às nossas organizações. Então, queremos lhes contar que existem mercados negros, que acredito que muitos de vocês já sabem, mas que nesses mercados negros também são vendidas credenciais de acesso válidas. Por que estamos aqui para tratar sobre isto? Vou lhes mostrar os números aqui. O que percebemos aqui é que 574 credenciais de acesso a alguns sistemas do LACNIC que lhes dão a vocês têm suas credenciais de acesso para venda nesses mercados negros. Então, estamos muito preocupados, porque essa é apenas uma parte do universo de credenciais para venda nos mercados negros, porque essas informações vêm de infostealers, que vamos ver daqui a um minuto do que se trata. Mas, antes, eu queria lhes contar, para quem não sabe e para quem não lembra, em 3 de janeiro de 2024, Orange, que é o segundo principal operador da Espanha, sofreu um ataque por causa de uma senha que estava comprometida. E sabe como foi que soubemos disso? E como o atacante fez? Porque ele teve acesso a um blog de um mercado negro e a senha estava para venda ali. E o que ele fez? Ele chegou ali no sistema do hype, onde se gere a emissão de recursos e começou a mexer em coisas. E deixou a Orange fora do circuito por várias horas. Então, nem falemos os custos ou perdas que isso gera. Então, convido vocês para que visitem o blog do LACNIC, que vocês têm todo o detalhe deste ataque. Eu tenho certeza de que vocês estão pensando, bom, mas isso passou lá do outro lado do Oceano Atlântico. E sabem uma coisa? Não, senhores, também aconteceu com a gente. Nós tivemos um incidente de segurança de acessos não autorizados no LACNIC no início de janeiro. O que aconteceu? Em janeiro de 2024, detectamos 120 logins bem-sucedidos de terceiros não autorizados ao LACNIC. O que fizemos? Imediatamente criamos um grupo para gerir o incidente. Trabalhamos junto com a área de serviços, a área de TI e o C-CIRT para gerir melhor o incidente e trabalhar de forma coordenada. Mais detalhes, o Fredo vai lhes contar daqui a pouco. Mas o que é importante e o que eu queria lhes mostrar? Eu falei que, a falar sobre infos-dealers, isso são malwares, programas maliciosos, realizados para roubar nossas credenciais nos nossos sistemas. E justamente este hacker, que não apenas hackeou o sistema, mas também se deu o luxo de publicar tudo na rede social X, e ele conta que ele obteve a senha para acessar no Rai-P com um infos-chiller. Ele coloca que a fonte da senha foi um infos-chiller. Então, a gente pensa, bom, e o que fazemos? Então, para ver o que fazemos, vamos dar uma olhada dessas 574 contas comprometidas, que possivelmente sejam algumas das que estamos aqui. Vou lhes contar que 80% dessas contas, elas têm credenciais fracas ou muito fracas. Então, bom, é só fazer uma credencial bem longa e pronto. E não tenham mais dificuldades, continuam a ter, porque se vocês prestaram atenção, infos-chiller são programas que se instalam nos computadores das pessoas para roubar informações. E tem uma característica, eles tocam e vão embora, eles instalam, fazem o roubo de credenciais e vão embora. Então, não tenho como saber o que o infos-chiller pegou, que ele esteve no meu sistema. Então, o que eu tenho que fazer, além de tornar uma senha mais robusta, eu tenho que acompanhá-la de algum outro fator de autenticação. Vamos lembrar o que são os fatores de autenticação. Desculpem-se, eu sou muito básica para alguns de vocês, mas talvez não para outros, e lembrá-lo nunca é ruim. Os fatores de autenticação podem ser uma coisa que eu sei, por exemplo, a senha, algumas perguntas de segurança que fazem em alguns sistemas, algo que nós temos, um token, um YubiKey, um cartão inteligente para entrar em algum local, além de colocar um código. E tudo o que está ligando à biometria, meu íris, minha impressão digital, a mão. E quando eu combino esses fatores, conforme a quantidade que eu vou combinar deles, então, posso ter um segundo fator de autenticação, ou posso ter fatores múltiplos de autenticação. Então, eu tenho que acessar, além de robustecer as minhas chaves, eu tenho que usar pelo menos mais um fator de autenticação. E antes de oferecer a palavra ao Fredo, eu queria referir brevemente algumas boas práticas. Não são todas, também poderiam ser divididas em boas práticas voltadas para o usuário, porque temos que trabalhar com eles, e também boas práticas voltadas para as organizações, porque também temos que trabalhar com isso nas organizações. Não usar a mesma chave em diferentes plataformas. Muitos usuários temos costume de que, porque é mais simples, em vez de lembrar de dez chaves, eu vou lembrar de uma. Mas, quando me atacam, esses ataques laterais ocorrem e vão usar essa mesma senha. Não compartilhar credenciais entre usuários. Vocês podem pensar que as pessoas compartilham credenciais. Sim, elas compartilham, e mais do que pensamos. Pedimos que não façam. Usar gestores de senhas, porque são muitos os sistemas aos quais acessamos, e as senhas têm que ser mais robustas. E, se a gente se apoiar num gestor de senhas, nossa vida é mais simples. Inclusive, a gente pode fazer uma configuração da árvore de senhas, a característica, manter os sistemas atualizados. Com InfoSillers, nós também temos que pensar que, quando a gente, que não temos que fazer download de software pirata, e, se nos oferecem uma coisa que é muito boa, para que seja verdade, melhor, antes de desconfiar do que fazê-lo. E, se eu quiser fazê-lo, tem que fazê-lo no meu próprio dispositivo, e não no dispositivo que eu uso para acessar os ativos da minha organização. Monitorar compromissos de credenciais, usar senhas robustas e implementar, pelo menos, o segundo fator de autenticação. Esse é um chamado a ação para todos nós, especialmente vendo os primeiros números, que vou repetir 574 credenciais para a venda em mercados negros para usuários que acessam alguns dos sistemas do LACNIC. Eu não me enganei de slide, nem dupliquei. Estou pedindo que tornem suas senhas mais robustas e que implementem uma autenticação em dois fatores, pelo menos. E agora, vou deixá-los com o Alfredo, que vai lhes contar um pouco mais de detalhes sobre o incidente que tivemos em janeiro. Obrigada. Bom dia. Como referiu Graciela, vou começar falando um pouco mais do incidente. Tivemos 120 logins, pelo menos 120 logins que detectamos. O que é bastante, 20 deles foram em contas que administram recursos. Então, podemos ter um dano semelhante ao que a Graciela referiu da Orange. Felizmente, foram todas ações menores. E vou referir um pouco o que a gente encontrou. Apenas detectamos isto, que ocorreu entre 31 de dezembro e 2 de janeiro na nossa região. O atacante escolheu um momento muito oportuno, procurando pegar todos distraídos. Bloqueamos as contas comprometidas e começamos a entrar em contato com a equipe de serviços de cada organização para restabelecer o acesso. Também iniciamos uma investigação. Como disse a Graciela, criamos uma equipe de trabalho com tecnologia, serviços e CICIRTE para procurar entender o que tinha acontecido. Encaminhamos um comunicado a todos os membros. Certamente, vocês receberam naquela ocasião para lhes avisar que estávamos detectando uma atividade suspeita em algumas contas e encorajando para que habilitassem o segundo fator de autenticação. Nesta investigação, o que fizemos, o que conseguimos concluir foi que não houve um ataque de força bruta. Todos eles foram logins limpos, usando usuário e senha na primeira tentativa. Nenhum sistema do LACNIC foi vulnerado. De fato, nossos sistemas não armazenam senhas. E percebemos que o ataque foi devido a um compromisso de credenciais para a venda no mercado negro. Isso a gente contrastou com ferramentas que temos, que nos possibilitam ver as senhas que estão vulneráveis, como mostrou Graciela. E também falando com os usuários, e alguns confirmaram que tinham tido dificuldades com senhas de outros sites, inclusive de bancos, nos últimos meses. Uma outra coisa importante é que nenhum dos que atacaram tinha o segundo fator de autenticação habilitado. Então, alguns podem se perguntar sobre a importância de ativar esse segundo fator no LACNIC. Graciela já contou o que aconteceu na Orange. Há vários serviços que podem se afetar no LACNIC. Pode-se criar, eliminar ou alterar ruas. A mesma coisa com os objetos do ARR. Delegações de reversos podem ser alteradas. Informações de geolocalização podem acrescentar ou tirar subalocações. E também as informações de contato do membro e dos responsáveis no LACNIC. O que não pode-se fazer é transferências. Por que estou esclarecendo isso? Porque procuraram, as pessoas que vulneraram as contas, procuraram iniciar processos de transferências, mas é um processo bastante robusto, com muitos controles, e nunca ninguém, só por ter as credenciais de usuário do LACNIC, vai poder completar uma transferência. Aqui eu destaquei o que sim fizeram. Ficaram um pouco fora do local as setas, mas alteraram ruas nas contas que entraram. Houve algumas universidades que tiveram dificuldades e entraram em contato. Alteraram informações de membros, em muitos casos. Em muitos casos, a maioria o que fizeram foi alterar o e-mail de contato e a senha. Em quatro casos, eles procuraram fazer transferências. O que estamos fazendo do LACNIC, desde aquele momento, começamos a trabalhar um plano de ação para acompanhar todos os membros para que tivessem o fator duplo de autenticação habilitado. A primeira coisa que vamos fazer é essa atividade, mas, de fato, o próximo passo é uma enquete que vamos fazer no LACNIC para procurar entender por que um de cada cinco usuários não tem esse duplo fator habilitado. Queremos saber por que, se tem uma razão real, alguma coisa que possamos melhorar no sistema para que possamos usá-la. Se dessa enquete não encontramos nenhum impedimento que justifique, então vamos começar um processo de tornar obrigatório esse fator de autenticação dupla. Começaríamos primeiro com os grandes sócios e depois com os de tamanho médio e pequeno. E tudo isso acompanhado de uma campanha de informação para todos os membros e também de apoio. Não vamos falar a partir de amanhã obrigatório, mas vamos dedicar o tempo para ajudar os membros para habilitarem essa autenticação de dois fatores. Uma outra coisa que estamos fazendo em paralelo é para sistematizar alertas quando encontramos que as senhas estão para venda no mercado negro. Hoje encaminhamos as informações para os membros de forma manual ou ad hoc, mas a intenção é que o sistema que chegue pelo sistema LACNIC no futuro e quando receberem um alerta desses, levem em conta que certamente não é só a senha do LACNIC. Se tiver um InfoShiller na sua máquina, são todas as suas senhas ou muitas que vocês usaram nesse meio tempo. Então é delicado, prestem muita atenção. Agora que sabemos que tem senhas para venda, conhecemos os danos que podem gerar e que vai ser obrigatório, quero lhes contar como está implementado o LACNIC nos nossos sistemas, nos focamos muito em que seja de fácil uso, que a interface seja amigável e também colocamos opções múltiplas, múltiplos fatores que podem ser usados como segundo fator e todos podem ser usados de forma simultânea, o que oferece muito mais flexibilidade. Uma das alternativas são autenticadores de terceiros como o do Google, de One Password, LastPass e outros. Aqui usa a maioria dos usuários que têm isso habilitado. Outro é via SMS. Tem outra coisa que é importante para quem tem habilitado, que façam o download, tem dez códigos de uso único que podem fazer o download e salvar no local seguro caso percam o celular que estão usando com autenticador, por exemplo. E uma coisa que incorporamos faz pouco e está começando a se usar é YubiKey, que são chaves de hardware. Para quem não conhece, são uns pequenos, parece um pequeno pendrive que a gente coloca no computador e usa como segundo fator e pode-se usar com contas múltiplas. Pode usá-lo com Milagnik e com outras contas que suportem este tipo de tecnologia. E aqui é importante que vocês saibam que tem quatro alternativas para usar e podem usar todas as quatro ao mesmo tempo. E isso não é uma só, isso lhes dá mais tranquilidade. Se perderem seu celular, tem outras opções. Aqui eu tenho dois comentários adicionais que Graciela não vai gostar deles, mas sabemos que muitos usuários compartilham a sua senha e era uma das limitações que recebemos de por que não usavam o fator duplo e era porque tinham na mesma conta, tinham diferentes pessoas gerindo a conta, por exemplo, numa empresa grande para administrar recursos. Se vocês compartilham uma conta, podem ter diferentes dispositivos como o segundo fator configurados com a conta. Pode ser um usuário único e único usuário de senha e vários dispositivos móveis configurados. Mesmo assim, isso não é necessário porque, prestando atenção a esse pedido que vocês fizeram, o que a gente fez, tem a opção de ter co-administradores no Milagnik. então pode ter mais de um administrador para um bloco, o que então faria que já não fosse necessário compartilhar as senhas. e agora vou deixá-los com o Gracielac que vai fazer uma breve atividade que é uma enquete para começar a compilar as informações que precisamos para começar a avançar no processo da obrigatoriedade do fator duplo. Obrigada, Alfredo. Vamos pedir sua colaboração. isso aqui é anônimo, mas seria bom que nos ajudassem para que possamos ter uma noção acima da temperatura da sala para saber como é que estamos. São apenas três perguntas que vamos fazer. Não vamos roubar muito tempo. Vocês podem participar com esse QR Code. E, por favor, vamos voltar à primeira porque essa é a pergunta 3. Então, a primeira pergunta é se vocês usam gestor de senhas. Eu vou cair de costas aqui. a primeira pergunta é a primeira pergunta é Amém. Amém. Acho que podemos fechar essa pergunta e passar para a próxima. Você tem configurado o segundo fator de autenticação no Milaknik? Obrigada. Mais de 50% dos que responderam não configuraram o segundo fator de autenticação. Quanto ao 12% de não sei, se supõe que são organizações que têm recursos, mas que não têm certeza ou não sabem se têm esses recursos ou não. Claro, não são as pessoas responsáveis por entrar a Milaknik. Gostaríamos de saber qual é o motivo pelo qual não implementaram o segundo fator de autenticação. Então... Muito bem. Com esses números, não sei se o Alfredo quer dar a sua opinião, mas ele vai fazer um bom convite a vocês. E antes de passar a palavra a ele, quero... Vou dizer uma coisa. Quero que vocês sejam os apóstolos na sua organização. Aqueles que pertencem a uma organização que têm recursos alocados pelo Milaknik, não são os que administram, não têm usuário Milaknik, mas conhecem as pessoas que trabalham nessa organização. Então, por favor, levem essa mensagem às organizações de vocês. É importante que nós protejamos as nossas credenciais de acesso a todo tipo de informação, ainda mais quando somos responsáveis por gerenciar ativos da organização onde nós trabalhamos. E, bom, nós que estamos aqui, que vemos números e aprendemos que há infostealers e vemos que as contrassenhas fortes não são suficientes porque nos protegem de ataques de força bruta, mas não desses bichos. Bom, sejamos os apóstolos. consigamos que a internet seja mais estável, mais segura para todos. Obrigada. Estamos chegando ao final. Obrigada a todos os que responderam. Isso nos ajuda muito e reforça a necessidade de realizar esse tipo de atividades e a campanha de comunicação que nós estamos começando agora. Aproveito para convidar vocês e todos os que não tiverem ainda ativado o segundo fator de autenticação que passem pelo estande onde o pessoal de registro vai estar. Está o José por aí, o Lourenço e o Julio também estão aí ajudando a ativar esse segundo fator. Aqueles que ainda não tiverem esse fator ativo. Temos alguns presentinhos para as pessoas que passarem por lá. Os horários dessa atividade específica serão terça-feira, hoje de 14 a 16, amanhã de 9 a 11, na quinta de 14 a 16 e em todos os intervalos da tarde. Na verdade, vamos estar o tempo todo lá. Vocês podem passar em qualquer momento, mas com certeza vocês vão encontrar pessoas que vão ajudá-los a implementar esse segundo fator aí. Para terminar, se alguém tiver alguma consulta, queremos deixar vocês com um vídeo que mostra como habilitar isso no meio LACNIC para que vocês vejam que fácil que é. Aqui temos o vídeo, vamos lá. LACNIC apresenta o seu novo serviço de autenticação de dois fatores. A autenticação de dois fatores é um método que confirma que o usuário é quem diz ser quem é, combinando dois componentes, usando uma senha e um segundo fator diferente ao anterior, é como se faz. No caso do meio LACNIC, se usa uma série de dígitos gerados por um dispositivo. Aqui temos que o usuário deve ter pelo menos um e-mail alternativo para configurá-lo. Vamos então explicar os três métodos disponíveis para configurar o segundo fator de autenticação. Levar em conta que pelo menos um dos métodos deve estar configurado para ativar a autenticação com dois fatores. Primeiro, configuração com o software autenticador. Primeiro, faça o download de um software de autenticação de dois fatores disponíveis para Android e iOS no dispositivo. Com a aplicação instalada no dispositivo, leia o código QR Code. Depois que receber os seis dígitos, insira o segundo fator de autenticação já está habilitado. O segundo método, configuração com SMS. Para usar este método, selecione a opção de configuração de duplo fator de autenticação com o envio de códigos únicos por telefone, SMS. Depois, coloque o número do celular que vai receber esse código pelo SMS. Leva em conta que se acrescentar o mais antes do país, vocês já estão colocando a característica internacional. Isso ficará configurado automaticamente o método de duplo fator de autenticação por SMS. Terceiro método, configuração com o YubiKey. Para usar este método, digite a opção duplo fator usando um dispositivo autenticador YubiKey. Selecione o campo de texto na tela, conecte o YubiKey ao computador e aperte o botão de ativação do dispositivo. Selecione Enviar e pronto! O dispositivo YubiKey ficará já acrescentado como o segundo fator de autenticação. Se perder o autenticador, use um de seus códigos de segurança para o caso de extravio de dispositivo. É importante ter feito o download antes do arquivo com os dez códigos de segurança e guardado no ambiente seguro. Se for extraviado, volte a gerar todos os códigos de segurança novamente. Obrigada. Na nossa parte, só nos resta agradecer. Esperamos que a informação tenha sido útil. Contamos com vocês para ativar o segundo fator de autenticação. Estamos à disposição para qualquer consulta. Bom dia, Simão, da Internet Society, do Panamá, da Internet Society. Dizia que os serviços podem ser afetados durante esses tipos de ataques, que podem ser RPKI, RR, rede DNS, geolocalização. Esses são os mais críticos hoje. Mas vocês fizeram algum tipo de dimensionamento sobre o nível de catástrofe que podemos ter? Por exemplo, pensando no mundo empresarial, no ransomwares, tipo WannaCry, outros ransomwares. Por exemplo, da Costa Rica, o único que eu conheci ultimamente na América Latina foi o do ano passado. No mundo dos ISPs, foi dos amigos de Fekis, da Colômbia. Outro houve no Peru, houve outro também no Chile. No mundo dos ISPs, isso é bem recente. Porque, em geral, é mais reservado que isso aconteça nesse âmbito. Nas empresas, é mais comum. Foi feito algum dimensionamento para criar um alarme? Porque no mundo empresarial, isso é mais constante. Esse alerta sobre o que pode acontecer desse tipo de problema. Quando você se refere a algum tipo de dimensionamento, você quer dizer se fizemos alguma análise, se estamos trabalhando para evitá-lo ou não? Não ficou clara a pergunta. Eu me refiro, por exemplo, ao mundo das empresas. O ransomware que houve anteriormente, por exemplo, o famoso WannaCry, em 2017, que afetou muitas multinacionais e quase deixou sem operações durante mais de um dia, ou mais de dois dias. Ou no governo da Costa Rica, há dois anos, que também deixou grande parte do governo com problemas de funcionamento durante quase um mês. Quando vamos a fóruns de segurança para empresas, por exemplo, que são os casos de referência para criar como marco histórico. O dimensionamento, por exemplo, são as 500 e tantas contas comprometidas que estão em venda no InfoSteelers, que nós contamos, que aconteceu com o Orange, mas também com a gente. E, por sorte, temos processos robustos de transferência aqui, mas esse seria um dimensionamento, uma forma de dimensionar isso. Imaginem se essas senhas pertencem a empresas com muitas quantidades de IPs alocados, o seu serviço cai, dimensionar mais do que isso é difícil. Sim, é como ter os marcos históricos, como fazem no mundo das empresas, que é o que eu mencionei. Mas há muitos mais, são mencionados por pessoas, pessoal de segurança, pelas empresas, para criar esse alarme. Sim, por isso é que nós sugerimos o monitoramento das credenciais. As organizações devem ter um monitoramento desse tipo de coisa. Muito obrigada. Ricardo Patara, não é uma consulta, apenas um comentário. Farei em português. O Brasil, no seu sistema de administração, também tem o segundo fator de autenticação. E essas preocupações que o Alfredo comentou são válidas também para todos, inclusive a comunidade de provedores no Brasil, assim que faço também o apelo para que tenham senhas fortes e habilitem o segundo fator de autenticação. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Tchau, graças. Sérgio Rojas, hablo a ti. Sérgio Rojas, também falo pessoalmente, mas acho que o Ricardo já respondeu a minha pergunta. Eu gostaria de saber se esse segundo fator de autenticação está implementado na plataforma do NIC-BR e no NIC-México, também. No caso do NIC-México, o Edmundo anda por aqui. Lá vem ele. Bom dia. Edmundo Cáceres, do México. Nós estamos trabalhando na habilitação do segundo fator de autenticação do nosso sistema. mas é uma coisa que nós já tínhamos contemplado há algum tempo antes, inclusive, do evento do RIPE. Mas as prioridades em todas as implementações de sistemas, vocês sabem como funciona, mudaram as prioridades que estamos implementando. Esperamos, então, liberar essa implementação do segundo fator de autenticação muito em breve, daqui a algumas semanas no México. Obrigada. Um esclarecimento para os serviços usados no Milac-NIC, que os associados no México podem habilitar o segundo fator de autenticação, nesse caso. São alguns desses serviços. aí, podem habilitar, sim. Olá. Olá. Vendo. Como segundo fator de autenticação, os SMS não são muito seguros, eu vi. Não seria melhor tirar essa opção. Ou seja, eu entendo que está mais longe e que a ideia é que todo mundo use um segundo fator, mas talvez, se habilitarmos essa opção, talvez tirá-la depois vai ser mais complicado. Na verdade, tendo as diversas opções, quando chegar o momento, se quisermos tirá-la, talvez não seja assim tão complicado. De qualquer maneira, entendemos que é melhor do que não ter nada. Eu entendo o seu comentário de que não é... Ou seja, de que pode não ser a forma mais segura, mas entendemos que é melhor do que não ter nada. Se alguém da área técnica quer fazer algum comentário. Carlos? Carlos Martínez, do LACNIC. Na verdade, colocar e tirar é muito fácil. Sempre, como o vídeo explica muito bem, como o Graciela e o Alfredo explicaram, é possível configurar vários dispositivos. Eu conhecido que a SMS é a pior opção, mas é a que as pessoas preferem. Isso diz muito. Eu não sei, eu não estou tão convencido que seja mais inseguro. Eu diria que é pouco confiável, muito pouco confiável. A SMS Internacional, não sei se há alguma operadora móvel aqui, que eu posso debater isso durante horas. A SMS Internacional é muito ruim, em geral, é pouco confiável. Às vezes chega, às vezes não. De alguns países é possível mandar a outros, entre outros não é possível. Às vezes não se pode dar uma resposta. É muito pouco confiável. A meu ver, é uma má opção. Não tanto pela segurança, mas pela pouca confiabilidade. Vou esclarecer também um mal entendido comum dos códigos, sobre os códigos de uso único do Google Authenticator ou outras aplicações. Ao contrário de um fator como o SMS, que vocês precisam, pelo menos, ter uma conexão à rede móvel, as gerações de números únicos, que chamam de OTPs, não requerem uma conexão. Podem funcionar offline. Não precisam ter cobertura no celular. Se vocês estão viajando, por exemplo, usado o roaming, podem usar o Google Authenticator. De a mesma forma, funciona como geradores de números aleatórios. Vocês fazem isso com uma semente, uma chave. Isso é o que está no QR Code. E depois é uma função do tempo. Quando vocês tiverem o telefone, o dispositivo já sincronizado, isso vai funcionar mesmo sem cobertura celular. Obrigado. Quanto à segurança, a questão é que você tem os roubos dos SIMs. Eu entendo que é bom ter a autenticação, mas se não, você pode fazer transferências de recursos. No caso da CNIC, não seria tão grave. Mas para bancos e qualquer outra coisa, se o ataque for dirigido, roubam o SIM, e depois já tem acesso aos SMS? Sim, estou de acordo. Eu acho que é a pior opção, eu disse no início. Mas por uma questão que eu não entendo, é a preferida de todos. Uma coisa boa é que no meu LACNIC, 80% daqueles que têm habilitado o segundo fator, usam os autenticadores de terceiros, a enorme maioria. Então, se no futuro decidíssemos fazer alguma coisa com SMS, não será tão doloroso. Não será uma solução tão dolorosa. E se usam os códigos, por favor, não anotem numa pastinha, numa folhinha aí do lado da sua mesa. Tenham cuidado com esses códigos também. É preciso proteger tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada.